Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diolinux Drops. Quero agradecer a todos que acompanharam a série na nossa primeira semana e deram feedback, deixaram seu like e compartilharam os vídeos. Isso foi muito importante e eu entendi que vocês realmente curtiram esse estilo de dica mais rápida. E para vocês começarem bem a semana, hoje eu vou mostrar para vocês um site que nem todo mundo conhece chamado Alternative 2. Esse é um site que mostra para vocês justamente alternativas para softwares e de qualquer tipo. Se você precisar de uma alternativa para o Photoshop, uma alternativa para o Microsoft Word, para o AutoCAD, para o Evernote, para o Chrome, para o Torrent, para o VLC, o site vai buscar te oferecer um monte de alternativas e você pode filtrar por plataforma e por licença. Por exemplo, se você estiver procurando uma alternativa para o Adobe Photoshop, basta você digitar aqui em cima o nome do programa. Pode ser qualquer programa, estou exemplificando com o Photoshop. O site apresenta uma breve descrição do aplicativo, se a licença dele é comercial e quais são as plataformas que suportam ele. Inclusive, você pode acessar mais informações sobre o aplicativo aqui e também acessar, no caso, o site oficial da Adobe. Mas existem as alternativas que é porque você veio aqui, certo? São 177, no caso do Photoshop, que você pode filtrar por plataforma, das quais você pode filtrar por Linux, por exemplo, por Mac ou por Windows. Inclusive, dispositivos móveis e aplicativos que rodam através do navegador. Além disso, você também pode filtrar pela licença, se você quer que seja software livre, open source ou licenças comerciais. Por exemplo, se eu quero que seja disponível para Linux, quero conhecer as alternativas que existem ao Photoshop no Linux. Temos aqui o Gimp, temos o Krita, temos o Maypaint, temos o Pinta, temos o Polar, temos o Photopeedia, o Fotivo, o Pixeluvo e assim por diante. Você também pode se logar no site para poder dizer se essa é uma boa alternativa, sim ou não, e deixar um like na aplicação. Quanto mais aprovação essa aplicação tiver, mais para sim ela vai aparecer. É o que mostra que o Gimp é realmente o preferido para quem quer substituir o Photoshop dentro do Linux, pelo menos de acordo com a Alternative 2. Vamos dar um outro exemplo. Outro programa que é comumente procurado para ser substituído é o Microsoft Office. Ao entrar com o nome do Microsoft Office, você tem mais uma vez toda a descrição, inclusive imagens aqui que você pode ver, todas as aplicações tem isso. Aqui você tem o tipo de licença e as plataformas que ele suporta. Mais abaixo você vai encontrar as soluções alternativas que você tem. Não é necessariamente preciso do Microsoft Word, por exemplo, para escrever um texto. Você tem o LibreOffice, você tem o Google Drive, você tem o WPS Office. Uma vez que você encontre uma alternativa, basta você clicar nela e você vai ter basicamente as mesmas informações com prints da tela para você verificar qual é a aparência do software e as opções de você acessar o site oficial da aplicação e as lojas, quando tem dispositivos móveis também. E esse foi o Alternative 2, Crowdsourced Software Recommendations. Você pode entrar no site no link que está aqui na descrição e fazer as suas buscas. Você vai encontrar certamente muitas coisas que você nem fazia ideia que existia. Muita gente tem essa dificuldade de procurar um software alternativo para fazer alguma atividade que fazia no Windows e gostaria de fazer no Linux e vice-versa, muitas vezes. Ou não quer mais utilizar determinada ferramenta no Windows e busca uma alternativa. Esse site aqui é um lugar bem bacana para a gente encontrar esse tipo de informação. Esse dia o Linux Drops vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe seu like e compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente como ajudou você. Lembre de ficar ligado aqui no canal porque podem ter Drops a qualquer momento do dia. Então marque o sininho aí do canal para receber as notificações, assim você acompanha esses vídeos com dicas rapidinhas assim que eles saírem. Aproveita e assiste algum desses que está aí na tela caso você não tenha visto ainda. Até a próxima, valeu!